Olá, galera! Eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro. E hoje eu estou aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha, que sempre está ligado em todas as informações do mais querido aqui nos canais Paparazzo Rubro Negro. E eu começo esse vídeo pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação, porque é muito importante para a gente, ajuda no crescimento do nosso canal e também te ajuda a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. Além disso, o nosso aplicativo Paparazzo Rubro Negro, com todas as notícias e informações, já está disponível para download, então corre, baixa o aplicativo que você vai ficar sabendo de todas as novidades por ele. E eu começo esse vídeo com o tema central, que é a realização da partida entre Palmeiras e Flamengo após todos os casos de contaminação de jogadores, dirigentes e integrantes da comissão técnica do Clube Rubro Negro. Por conta de todo esse surto que acometeu a delegação do Flamengo, há muita discussão sobre a realização, sobre o adiamento da partida entre o Palmeiras e o Clube Rubro Negro. E nós entramos em contato com a CBF para saber se a confederação já tomou alguma posição. O que nós recebemos de informação é que até o momento o jogo está mantido, a CBF ainda não tomou nenhuma posição, ainda vai acontecer a partida. De acordo com informações do Globo Esporte, do jornalista PVC, a CBF iria decidir sobre a realização ou não da partida nesta quinta-feira. No entanto, até o momento, nenhuma resposta, nenhum posicionamento foi publicado. Além do ofício que o Flamengo enviou à CBF pedindo o adiamento da partida, o Sindicato dos Atletas de São Paulo também se manifestou sobre esse confronto entre Palmeiras e Flamengo pelas redes sociais. O Sindicato dos Atletas emitiu uma nota oficial dizendo que A situação do jogo Palmeiras e Flamengo, marcado para domingo, 27 de setembro, tem fortes indícios de risco à vida dos atletas profissionais e demais membros dos clubes. O nosso médico, o doutor Renato, está em contato com especialistas da área de infectologia para que tenhamos a posição técnica que comprove o risco. Uma vez obtido o parecer e com a CBF mantendo sua postura de irresponsabilidade, buscaremos a justiça para o adiamento da partida. A diretoria, Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. A gente também trouxe a posição do Palmeiras, que foi emitida pelas redes sociais. O Palmeiras defende a realização da partida, não quer o adiamento da partida. No entanto, uma declaração até mesmo do técnico do Palmeiras, Wanderlei Luxemburgo, há um mês no programa Bem Amigos, vai contra esse posicionamento do Palmeiras, tendo em vista que o Wanderlei disse, que no programa Bem Amigos, que se você pegar 10 jogadores infectados dentro de uma competição como o Campeonato Brasileiro, dos 15 que você usa principal, não tem como jogar, não tem como você poder entrar em campo. E a gente sabe que o Flamengo atualmente só tem 10 jogadores da equipe profissional disponíveis para essa partida contra o Palmeiras. Tendo em vista que são 16 atletas contaminados, além dos outros jogadores que estão se recuperando de lesão. E a Flá TV divulgou um vídeo com o posicionamento do vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, informando e explicando por que o Clube Rubro Negro enviou esse ofício à CBF, pedindo o adiamento da partida contra o Palmeiras, que acontece neste domingo. Você confere agora as declarações do dirigente do Flamengo. Bom, sobre o pedido de adiamento que o Flamengo fez junto à CBF, eu queria esclarecer que não é apenas uma questão esportiva. O Flamengo tem dois laudos médicos, dizendo que o Flamengo, nesse momento, os atletas que testaram negativo, os membros da comissão que testaram negativos, eles representam um risco muito grande para as pessoas que estarão trabalhando no jogo. Não só os atletas do Palmeiras, como a arbitragem, e todos os envolvidos, roupeiros, massagistas. Por quê? Porque o Flamengo ficou numa convivência intensa, muito intensa, durante oito dias de viagem, numa viagem internacional. houve um problema, um único problema, que, embora a gente tenha seguido os protocolos da Comebol, uma pessoa se contaminou. Não se sabe se se contaminou lá, no Equador, ou se houve um falso negativo aqui no Brasil, na saída. Acontece que foi, e que, como foi uma viagem de oito dias de convivência intensa, com jogos, com muita socialização entre os atletas, o que acontece? Começou a surgir, um atrás do outro, exames positivos. E não houve tempo de separar os atletas, porque estava-se em viagem internacional. Aqui no Brasil é muito mais fácil conter, mas numa viagem internacional, realmente não tem como conter a propagação do vírus. Então, nós temos dois laudos. A infectologista Silvia Pavan disse que há um risco altamente grave para todo mundo. Além de nós não termos 16 jogadores, treinador e médico, nós temos outros jogadores que estão aptos a jogar, poucos, né? Parece que são apenas nove jogadores de linha e três goleiros. Nós temos 34 inscritos. Mas nós temos que saber que não basta eu trazer os outros jogadores das divisões de base para jogar, porque eu vou estar contaminando esses rapazes, eu vou estar prejudicando a saúde deles, as famílias deles. Então, eu não posso juntar gente para trazer pessoas para o Flamengo, porque eu sei que é enorme o risco dos nossos atletas, que ainda não testaram positivo, testarem amanhã, depois, segunda-feira. Então, assim, existe um risco, existe uma janela. É necessário que o Flamengo não jogue esse jogo para garantir de todos. Não só pelos 16, mas também para precaver a arbitragem, todos os que estão envolvidos nisso. Deixou de ser uma questão esportiva, é uma questão médica, é uma questão sanitária. E a gente acredita fortemente que a CBF, que é a entidade que congrega os clubes e que está aqui para proteger os clubes, os atletas, os hábitos, que ela vai acolher o nosso pedido. De toda forma, eu queria prestar esses esclarecimentos, porque muito tem sido dito e tal, e eu queria mostrar que esta é uma situação excepcional, porque não é normal que uma situação de contágio tome essa proporção. Mas como o Flamengo estava fora do Brasil, a questão passou do normal, é uma questão excepcional. Tem 16 atletas contaminados, treinador, médico, vou repetir para as pessoas entenderem, é muito importante matar esse problema na raiz. A gente não pode deixar propagar para outro time que vai propagar para outro time e trazer esses jovens das divisões de base para passar para as outras divisões de base. Então, a medida correta nesse momento é adiar esse jogo, porque nessa janela o Flamengo vai conseguir restaurar parte do seu elenco e tal, e retomar com segurança, e testar, testar, testar e voltar a jogar, mesmo com o elenco reduzido adiante, mas de uma forma mais segura, onde as pessoas que estão testando negativo, a gente vai ter certeza que estão negativas. Em meio a toda essa situação envolvendo a realização da partida entre Palmeiras e Flamengo, o Flamengo, sabendo disso, sabendo que pode ser prejudicado caso realmente a partida aconteça, convocou oito jogadores das categorias de base sub-20 do Flamengo. Esses jogadores foram o João Fernando, o Otávio, Noga, Milani, DG, Yuri, Ítalo e Richard. Esses jogadores, inclusive, estavam em Porto Alegre com a delegação sub-20 do Flamengo para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Flamengo estreia nesta quinta-feira, às três e meia da tarde, contra o Internacional, e esses jogadores desfalcarão a equipe sub-20, porque foram convocados para estar na equipe profissional do Flamengo, tendo em vista a situação crítica que o elenco vive com 16 jogadores da equipe profissional contaminados pela Covid. E uma informação exclusiva, uma notícia que vai trazer um pouco de alegria à torcida do Flamengo, em meio a essa situação caótica que o clube vive, o jogador Lázaro testou negativo para a Covid e já foi integrado ao grupo profissional. Ele realizará as atividades que acontecerão na tarde desta quinta-feira no Ninho do Urubu e estará à disposição do grupo profissional a partir de hoje. E os dois jogadores do Flamengo, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio, que testaram positivo nesta semana para a Covid, foram convocados pela seleção brasileira. E de acordo com informações do jornalista Rafael Zarco, do Globo Esporte.com, o Tite, técnico da seleção e a comissão técnica da seleção brasileira ligaram um alerta para esse caso do Rodrigo Caio e do Everton Ribeiro. Eles monitoram essa situação. Vale lembrar que os dois atletas precisam seguir quarentena por 10 dias e a questão envolvendo os dois jogadores do Flamengo e a convocação da seleção brasileira, que está sendo analisada pelo Tite, é o prazo entre o retorno previsto, a inatividade neste período dos dois jogadores que precisam ficar de quarentena e, por isso, afastado das atividades do futebol, e a apresentação da seleção, que está marcada para o dia 5 de outubro, na Granja Comari. Everton e Rodrigo só retornariam ao Ninho do Urubu no dia 2 de outubro, apenas três dias antes da apresentação. Então, a seleção brasileira está analisando essa situação detalhadamente para tomar qualquer posição sobre a convocação de Everton Ribeiro e Rodrigo Caio, jogadores do Flamengo. Então é isso, galera. Mais informações eu volto e trago aqui para vocês. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação, porque é muito importante para a gente, ajuda no crescimento do nosso canal e também te ajuda a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. Até mais. A qualquer momento eu volto com mais informações para vocês.